O interesse de Thomas por Aracy está indo longe demais. Eu sou um homem muito bom. Você só precisa me dar a chance de provar isso. Deixe Aracy demais. Fica longe dela. O senhor tem novidade das atividades clandestinas do consulado brasileiro? Nós estamos de olho. A essa altura, eu creio que já devem ter provas suficientes para mandar o tal consulzinho de volta para o Brasil. Hoje. Senhor Guimarães Rosa, nos acompanhem, por favor. Passaporte para a liberdade.